Ainda no setor policial, minha gente, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 35 quilos de pasta base de cocaína. Isso aconteceu na cidade Água Clara. O entorpecente estava dentro do tanque de combustível de um veículo. Adalho Oliveira, a nossa patrulheira, vem ao vivo com informações completas pra gente. Dá, minha querida, boa tarde. Aliás, bom dia, né, ainda. Oi, Rúdi. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC agora. Rúdi, essa apreensão na cidade de Água Clara aconteceu durante a fiscalização dos policiais rodoviários federais ali na BR-262, próxima à cidade, já na entrada de Água Clara. Isso na noite de ontem. Tudo começou quando eles abordaram um condutor de 28 anos de um Ford Fox que estava com uma passageira de 23 anos de idade. Eles apresentaram um nervosismo que levantaram as suspeitas da equipe de policiais rodoviários durante a investigação, durante a conversa com os policiais. Fizeram buscas minuciosas no veículo e encontraram indícios desse entorpecente da pasta base de cocaína no tanque de combustível do veículo. Encaminharam este veículo para uma oficina mecânica próxima do local e lá eles conseguiram então retirar esses 35 quilos de pasta base de cocaína que estavam envelopados, envoltos em um saco plástico, mergulhados no combustível do tanque do veículo. O condutor confessou aos policiais que levou o veículo para Maracajú, cidade do estado de Mato Grosso do Sul, e que receberia 10 mil reais para entregar essa droga na cidade de Votoporanga, estado de São Paulo. Esse prejuízo aí para o crime organizado, nessa apreensão, dá um prejuízo de cerca de 4,2 milhões de reais de acordo com informações da PRF, Rude. Eu volto com você. Mato Grosso do Sul